Meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de compras de mercado para o mês de março. Comprei bastante coisa, gente, para passar o mês e não precisar ficar voltando no mercado para comprar algumas coisas, tá? Comprei carne, comprei produtos de limpeza, comprei leite para a Elônia que estava precisando. O que eu precisei comprar, eu comprei hoje, tá? E vou mostrar para vocês o vídeo, tá? Então, gente, eu comprei um pacote de salgadinho para a Eloísa, o que tiver com preço eu já vou falar, gente, porque foi bastante coisa, estava R$2,97, tá? Esse daqui é de 165 gramas, ele é bem grandão, tá? Tem um aqui em casa, mas eu já deixei um porque a Eloísa não come em uma semana, aí eu vou separando as porções para ela. Comprei leite para ela, comprei 4 pacotinhos de 400 gramas, deu R$11,95, cada um é dessa marca Piracanjuba, tá? Ele é instantâneo. Então, cada um estava R$11,95, tá? Comprei uma taça para mim, estava R$7,99, eu não tenho nenhuma, aí eu comprei uma para mim deixar aqui em casa. Só tinha essa, eu queria mais uma, gente. Comprei a ração da gata, para ter, que ela está comendo bastante, porque ela está buchuda, então ela está comendo bastante. Estava R$7,69 essa ração aqui, o preço está tirado, mas estava R$7,69. Comprei 5 quilos de arroz dessa marca aqui, Carijó, da marca Maçom, tá? E, vamos ver o que mais que eu comprei. Ah, comprei 2 leite condensado dessa marca Mococa, estava R$3,99 cada um, ó. Comprei 2 cremes de leite dessa marca Italac, de 200 gramas. Comprei 2 vinhos, para a gente tomar de vez em quando, porque às vezes a gente quer tomar uma coisa diferente e nunca tem. Então, eu comprei esse vinho Campo Largo, vinho tinto de mesa suave, estava R$11,75, ó. Da Serra Gaúcha. E eu gosto de vinho branco, aí eu comprei um vinho branco também, Campo Largo, Serra Gaúcha suave, ó. R$12,56. Comprei 2 pacotes de macarrão da Galo, desses tricolor, eu gosto muito desses macarrão tricolor, assim. Aí, eu comprei esse pene aqui também, ó, tricolor com vegetais. Pena, né, aquele salão. De 500 gramas, esse estava R$4,99, esse está sem o preço, tá? Comprei feijão preto. Dois pacotinhos de feijão. Na verdade, um pacote de feijão dá para o mês inteiro aqui para a gente, tá? E tem mais um. Então, eu comprei só para deixar mesmo, para a gente ir diversificando. Aí, eu comprei um preto e eu gosto muito desse daqui rajado, ó. Desse daqui, eu acho bem... fica bom, tá? O feijão dele. Está sem preço, depois eu coloco aqui na telinha. Comprei um pacote de pão integral, estava R$7,99. Ó. Dura bastantes dias esse pão aqui em casa. Comprei duas massas de bolo para deixar aqui em casa, para a gente fazer de vez em quando. A gente faz, então, eu sempre gosto de deixar. Estava essa marca de bolo que é muito boa, da Flashman. O bolo fica uma delícia, a massa. Estava R$5,99. Esse é de coco e esse é de aipim, ó. Então, eu comprei dois. Isso daqui, a gente passa o mês inteiro. Nós três. Comprei ervilha, estava R$1,99 cada uma. Aqui, para pôr em arroz, feijão. E comprei duas latinhas de milho verde dessa marca Bonari, tá? Só tinha essa marca lá de opção no mercado. Então, nem sei o preço, tá? Dessa daqui. Comprei um litro de óleo de soja, que a gente não tem. E eu uso mais banha de porco. E o vinagre, eu comprei esse daqui. Vinagre de álcool, estava R$2,00. Dessa marca Castelo. Comprei um fermento de bolo, estava R$2,50. Comprei essas torradinhas da Balduco, estava R$3,96 integral. Comprei esses macarrões instantâneos, para deixar sabor de carne e tomate. Então, comprei um, dois, três e dois desse de carne. Estava R$0,90, acho, cada um. Acho que era o mais barato dessa marca Dorale. Não está com preço, mas eu vou deixar na telinha, gente. Comprei essa bolacha da Passatempo, estava R$2,50. Comprei esse da NET, de chocolate. Comprei essa barra de chocolate da Crush, estava R$5,75, da Nestlé. É muito gostosa essa barra de chocolate, viu? Comprei esse potinho de sorvete, gente, que eu gosto bastante desse tipo de sorvete. E comprei esse pote de iogurte em pedaços. Comprei esse iogurte para mim, de morango da Activia. Estava R$9,99. E para deixar em casa, eu comprei esses hambúrgueres para deixar em casa para fazer, tá? Compramos suco. Aí a Eloisa gosta muito de suco de Guaraná, da Tang. Então, pegou dois pacotinhos de suco de Guaraná. Um de goiaba. Esse de laranja. E mais esse de laranja. Eu não gosto muito de suco, gente. Eles que gostam aqui em casa. Peguei essas pipocas de micro-ondas. Estava R$2,50. Essa daqui é sabor de bacon. E essa daqui estava R$2,30 manteiga com sal. E peguei duas bolachas dessa wafer. Estava R$1,85 cada uma de chocolate com a velô, tá? Aí tem mais essa bolacha da Passatempo. Foi duas que eu peguei. Estava R$2,50. Peguei essa daqui da Passium. Estava R$2,99 da Arcor. E peguei essa daqui, gente, que eu tenho vontade de comer com leite. Estava R$4,47. Essa daqui. Aí de frios. Peguei duas cervejas dessa Petra para o malte. De vez em quando eu gosto de tomar cervejas diferentes. Então eu comprei essa e eu vi num artigo que... A cerveja tem que ter três ingredientes só. E essa daqui tem, ó. Água, malte, de cevada e lúpulo. Quanto mais conservante tiver na cerveja, mais mal ela faz. E essa daqui eu vi e gostei. Puro malte, ó. Da Petra. O Emerson pegou essa sobrecoxa. Tá sem preço. Pegamos essa... Essa linha de grill. Barriga suína. Tava R$26,35. Pra fazer assada. Qualquer dia desse. O Emerson pegou meio quilo de bacon, gente. Ai, nunca vi um homem gostar tanto de bacon. Tava R$16,09. Peguei dois pacotinhos dessas batatas palito. Pra fazer na air fryer. Peguei pacu congelado, gente. Faz tempo que a gente não come pacu. O pacu tava... O pacu é caro, gente. Esses peixes aqui. Mas dura um tempão. Porque é só nós. Tava R$35,46. Tá? Mas como é só nós que come. Então a gente não come tudo de uma vez. Então dura o mês inteiro isso daqui. Ai, também peguei esses pãozinhos de queijo. Pra deixar aqui em casa pra fazer. De snack. De vez em quando. Lanche da tarde. Porque é essas coisinhas assim que vai pegando assim durante o mês. Ai, peguei... O Emerson pegou essa linguiça suína. Acho que ela é apimentada. Tava R$20,75. E essa linguiça toscana. Deu R$19,18. Ai, de frutas e verduras. Geralmente no fim de semana não tem muita opção. Pegamos tomate. Deu R$3,46. Pepino. Deu R$1,88. Maçã. Deu R$5,45. Batata. Essas batatas lavadas que eles falam. Deu R$4,07. Cebola. R$1,66. E uma dúzia de ovos. Ai, a Eloisa pegou esse brinquedo aqui também. Lá no mercado. Pra ela brincar, gente. Me lembra a minha infância isso daqui. Sinceramente. Gente, dando continuidade ao vídeo de compras de mercado. Agora eu vou mostrar os produtos de limpeza, tá? Eu comprei esse papel toalha multiuso. Dessa marca Estilos. Tava R$3,75. Comprei um bombril. Comprei um pó descolorante pra deixar. Porque eu... Gente, eu não sei o que é pior. Eu descolori as pernas. Deixar os pelos pretos. Ou me depilar. Eu me depilo. Eu fico com dermatite. Eu descoloro as pernas. Eu fico com dermatite. E se deixar preto fica feio, né? Então, acho melhor descolorir. Que coça bem mais. Eu me depilando, tá? E comprei água oxigenada em R$1,50. Tá? Pra deixar. E pra não precisar voltar no mercado e comprar. Que o meu está acabando. Gente, eu comprei esse BB Cream pra mim. Porque às vezes eu vou... Às vezes eu não quero me maquiar. Eu só quero passar... Um... Alguma coisa no rosto. E ele tem filtro solar 5 em 1. Então, ele já suaviza bem. A cor dele é a cor médica. É a minha cor, tá? Tava R$35,60 da L'Oreal. E comprei essa paleta de corretivo também, gente. Da Ruby Rose. Tava R$9,99, ó. Vem bastante cores. E também, gente. Eu vi esse cremezinho da Soft. Hidrata suave e fórmula refrescante. Tava R$21,68. Pra mim poder passar na minha pele, tá? Que eu tô gostando desses cuidados. Esse cream query facial. Comprei sabonetes. Comprei esses da Nutrição e Suavidade da Palma Olive, ó. Comprei três. Comprei uma pasta de dente. Porque eu tenho uma aí já. Então, só duas dá pro mês inteiro. Comprei um pacote de papel higiênico de 60 metros. Dessa marca Mili. E tava R$13,98, ó. Comprei dois detergentes da IP. Tá sem o preço esses aqui. Comprei esse limpa alumínio da Politriz. Tava R$2,65. Comprei um quilo de sabão em pedra da IP também. Tava R$11,00. O Emerson comprou o prestobarba dele. Matcha 3 Sensitivo da Gillette. Tava R$24,99. Mas dura... Mais de seis meses isso daqui, tá, gente? Comprei dois desodorantes. Pra deixar de estoque. Que é o que dá pro mês inteiro. Ainda sobra. Comprei meu Lustra Móveis. Tava R$6,77. Eu acho Lustra Móveis aqui nessa cidade muito caro, gente. Comprei esse desinfetante. Dessa marca Politriz. Tô gostando dessa marca. Ele é bem mais em conta que esses outros da Veja, ó. Tava R$4,50. Vem R$1,75. Comprei sabão em pó. Dessa IP, ó. Cinco quilos da Ticsan IP. E comprei... Cinco litros de amaciante, gente. Dessa vez, esse mês. Faz tempo que eu não comprava litrão de amaciante. E foram essas minhas compras, gente. Do mês. O valor total, gente. Das compras, tudo. O que não tiver preço, eu vou deixar, tá? O valor total. Tá aqui. Vamos ver. Ó. O valor total deu R$736,05. Então, foi bastante coisa, gente. Até que... Eu achei que não saiu tão caro. Esse mês, pelo tanto de coisas que a gente comprou, ó. Esse é o vídeo de compras de mercado. Espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do preço. O que vocês comprariam. O que vocês não comprariam. O que vocês acharam das compras. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Deixar o like de vocês. O feedback de vocês é muito importante aqui. Pro crescimento do meu canal. Big, mega beijo pra vocês. E vamos fazer chegar esse canal em 8 mil inscritos. Tchau.